Foot Draft, mas só o Neymar importa pra gente. 99, é claro. Tamo na caçada, tá difícil. E olha, eu tenho um recado muito importante. Teremos live hoje, 3 horas da tarde, na Twitch da Asus. Vai ser uma live da hora porque a gente vai abrir um monte de pacote, tá? Vocês estão pedindo por conta do último vídeo que eu soltei aí de pack opening, então a gente vai abrir um monte de pacote na live. Fica ligado aí, anota no celular pra você não esquecer. 3 horas da tarde hoje, daqui a pouco. Eu vou deixar o link da Twitch da Asus na descrição e no primeiro comentário fixo. Aguardo vocês. E bom, capitães aqui, né, velho? Completamente decepcionantes. Todos, todos eles. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse jogador aqui, o Kuyt. O Kuyt, Kuyt. Enfim. E já pulei... Opa! Aí foi bom. Ferd na 98 que apareceu ontem pela primeira vez. E olha, cara, que dupla de zaga. Rubem Dias, 97 e Ferd na 98. Vamos continuar na zaga que tá bom, né? Agora lateral esquerdo. Não foi bom. Jordi Alba, vai. Ok. Ok. Não foi ruim também. Tem que ser justo. Tem que ser honesto. Na direita... Uff. Estamos montando aqui algo espetacular. Se a gente consegue um lateral esquerdo de nível, que isso? Vamos pro volante. E tá seguindo, tá? Martínez aqui. Ô, louco. E aí? Continua nessa pegada que tá muito bom? Camavinga, 93. Também é legal. Essa cara tinha no Camavinga. E agora a gente vai pro ataque, né? Aqui é a preocupação do momento, ó. O ataque não tá comparecendo. Ponta direita não tá bom. O meio campo defensivo não tá bom. E agora o ponto esquerdo, né? Meio campo esquerdo. Também não tá bom. Vou pegar o Ginolá. Então partiu pro ataque. Ah... Bom, o banco vai ter que salvar a gente na frente. Mas vai ter que salvar muito, tá? Uh, Teresteg, bom. Beleza. Precisamos de um lateral esquerdo e uma reforma completa no ataque. Coleiro reserva não importa, porque a gente já tem um Teresteg brabo. Um lateral esquerdo, sim. Ajudaria bastante. Machado? Tá valendo. Machado tem sua vaga cativa aqui, cara. Machado é um baita jogador. Essa cartinha ainda é muito boa. Ok, resolvemos o problema da esquerda. Vou pegar esse jogador aqui também pra deixar no banco. Agora, nem o volante a gente precisa. É meio campo defensivo pra cima. Goretzka aqui, 88. Vai esquentar banco também. Gente, não se esqueça também de deixar o seu likezinho, que ajuda demais, tá? E se inscreva no canal se você não estiver inscrito. A FC 25 tá chegando e a gente vai trazer vídeos aí diferentes. Fiquem ligados. Adams. Cara, olha que doideira. Ele faz o meio campo direito, então vai ajudar muito a gente. Ele vai entrar no lugar desse jogador aqui, velho. Vamos, vamos, vamos. O Mbappé da Euro. Coisa linda. Eu lembro que quando eu tirei eu fiquei maluco, velho. Tá maluco? É o Mbappé já do Real Madrid. Esse Mbappé aqui é brabo, tá? Ô, louco. Olha, é um meio campo defensivo e um meio campo esquerdo, hein? Ah não, e aí? Calma lá. Já vamos botar o Rivaldinho, tá? Assim, o Ginolat também é bom, mas aí o Rivaldo 91 rouba a vaga dele. Não é o ideal ainda. Tô com medo que vai melar aí nosso lado esquerdo e nosso meio campo defensivo, hein? Caramba, o Frimpong é brabo, hein? Só que assim, não tem vaga pra ele. O que eu posso fazer é talvez pegar o Frimpong. E aí, velho? Ou até esse cara aqui, ó. Não, esse cara não joga de meio campo direito. É Frimpong. Talvez botar o Adams no lugar do Camavinga, tá? E o Camavinga ficaria no banco. Ai, não vai vir meio campo defensivo, cara. Não é possível, gente. Cruyff. Vamos encaixar o Cruyff ali e a gente vai pro abraço. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse time aqui tá muito bom pra ser rejeitado. Gulitão. Uh! O ídolo do Hendrick chegou! É ele, rapaziada. Bobby Charlton. Que maravilha. Ele chegou pra salvar o nosso time, tá? Ele chegou pra salvar o time 97. Fala dele. Fala do Hendrick agora. Valeu, Hendrick. Cara, que isso, velho. Pombo sem asas. Tem aqui o Técnica, Domínio e Trivela. Cara, que cartinha, hein? Encaixou como uma luva. Que isso. Acho que o nosso lado esquerdo é o mais fraco. Mesmo assim, ainda tá legal, tá? Mas a zaga tá sensacional. A gente montou um paredão aqui, velho. Nossa, que da hora. Meu Deus, que timaço. Foi pra 95 a classificação desse time. E, cara, não tem como a gente rejeitar ele, tá? A gente tem que ir pro jogo. Faltou ali um meio campo esquerdo melhor que o Rivaldo. Foi isso. É o ponto fraco do time. Mas, mesmo assim, tá um timaço. Nenhum treinador nos ajudou. Então, vou pegar esse treinador aqui mesmo. E tá aí, né? Melhores atletas. Cara, brabo, hein? Brabo demais. Vamos ver o time do nosso adversário. Zidane interessante. Mas a zaga dele tá estranha, né? Vamos lá. Ó, bicho, Arthur. Tamo com você, cara. Expectativa de um bom espetáculo pra hoje. Ele já saiu com o goleiro, tá vendo? Ó lá, ele tá com o goleiro ali, ó. Mbappé. Ai, salvou, mano. Salvou, cara. Ele foi zoar. Se deu bem, mas acho que ele vai desistir por isso. Vazou. Ah, mas isso é sacanagem. O cara desiste e não conta a vitória pra mim, mano. Aí é demais, né, Doni? Esse time tá melhor, hein? Vamos lá. Agora vamos ver se a gente vai conseguir jogar, né? O Paulo já deu uma giradinha. O louco. O cara chegou aqui. O Saliba chegou parando o nosso Mbappé, brabo. Ó o cara chegando com o Frimpong. Boa. O Alker tentou... Opa, chegou no carrinho. Pra funcionar lá na frente. Mbappé. Frimpong. Ai! Não! Alas perdeu, velho. O gol mais feito da história do UFC. Que isso? Que doideira foi essa, velho? Frimpong agora vacilou. Olha o Walker, mano. O que que é isso? Falta. Isso não deu, hein? Foi falta, mano. Muito espaço pro Pires da ponta. Nossa. Boa. Chegada providenciada. O que que é isso, cara? Maluco. Boa bola, boa bola. Rivaldo. Bateu pro Zaku. Ter Stegen aceitou, hein? O Ter Stegen aceitou, hein? Que que é isso, cara? Que que é isso, Ter Stegen? Ó, o Rivaldo carregou. Soltou o pé. E aí, soltou uma bomba de lá mesmo. Mano, o Ter Stegen vacilou demais. Mbappé. Mbappé. Ô, jogada. E o time vai descendo. Mbappé. Mbappé cruzou. Ai, ai, ai. Quase chegamos. Jeremy Frimpong. Boa bola. O cruzamento. O Rivaldo vai chegar, não deu. Tamo chegando bem. Tamo construindo. A bola. Mbappé. Quase, quase, quase. Boa bola. Escapou. Mbappé. Nossa, que milagre. Agora ele compensou pelo gol que ele tomou, velho. Mbappé. O Ter Stegen dele agora aceitou. Mano, esse Ter Stegen dele tá aceitando demais. Golaço. Fecha, fecha, fecha. Voltou pra ele. Ai, mano. A bola também se ofereceu pra ele. Dois a um. Boa bola. Mbappé. Pegou. Cara, Ter Stegen de lua. Ele pega umas impossíveis e aceita outras. Esse canteu cobrado na área. Ai. Ai. Olha o Rivaldo. Uma bela partida dele até a brincadeira. Teve gol na conta dele. O time foi privilegiado. O Ter Stegen vai bater. Ter Stegen não tá confiante. Foi jogada. Frimpong. Golaço. Golaço, mano. O Frimpong agora humilhou. E o Bobby Charlton de novo parecendo bem, né? Vai lá, mano. Meteu o calcanhar. Passou direitinho ali. Pega na trave e entra. Passa em profundidade. Mbappé. Mbappé. Golaço. 4 a 1. Mbappé é brabo. E o nosso adversário pediu a conta e foi embora. Olha o time desse adversário, hein? Várias cartinhas bravas. A defesa dele também tá muito forte. Rapaz, que passe foi esse? Mbappé com Zidane no meio campo. E o Ronaldo Fenômeno... Mbappé. Opa! Rapaz, o juiz só amarelou. Porque eu tava meio correndo diagonal, né? Não tava de frente pro gol. Mas eu ia chegar bem ali com o Mbappé. Temos o brabo. Tá na cobrança da falta. Esse aqui mesmo. É o ídolo do Hendrik. Tá longe. Foi fraco. Pô, louco. O Chave dominou no peito. Tirou bem ali. Foi jogado. Ah, pegou o goleiro. Cruzou o Mbappé. De novo vem o zagueiro, cara. Chegamos bem. Muito forte. Boa bola. Fala dele. É o Bob. É o Bob. 1x0, mano. Que isso? Ele é brabo mesmo, tá? O Bob não podia passar. Boa, Ter Steg. Boa. Salvou muito. Boa. Boa, nossa. Boa, nossa. Mbappé. Vamos. Caixa. O que não faz? Leva. Mbappézinho. Mais um. Dois. Dois. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Hum. No lance seguinte, ele diminui. Saída de bola do meio campo é fatal se você não cuida. Olha isso. Que sorte, velho. Passou de passagem. Foi falta. O árbitro viu. Não deu. Aplica vantagem. A Rolf passou pelo Walker. Tocou bem. Não. Empatou. Ele melhorou bastante depois que a gente fez o segundo gol. O time tem que reagir. O time tem que reagir. Vamos tomar mais um. O Ter Steg. Que isso, mano. O time morreu. Meio da zaga tá passando tudo. Tá passando tudo. Ó a mãe. Tomamos. Pegou. Que isso, time. Vamos reagir. Vamos reagir. Ó o Rivaldo de três dedos. Pra fora. Que pena, mano. Jogado. Ah, ela não veio no Mbappé. Passou errado. Machado errou. Nossa. A bola procurou ele, hein. A bola parece que foi até, mano, guiada, assim. Na moral. Jogado. Ai, perdeu o gol, velho. Perdeu o gol. Perdi, né. Perdi. Era o gol de empate. Agora. Agora. Zidane. Olha só o gol. Boa, Ter Steg. Pegou. Mbappé recebe. Mbappé. Pegou. Pegou, velho. Pegou no último segundo. É, infelizmente não deu. Mbappé. Mentira, velho. Mentira. Caio. Caio. Olha o milagre que esse goleiro fez no último segundo. Tá maluco. Ele já tinha passado a bola. Esse ficou o bração lá atrás. Defesaça. Bom, foi uma partidaça do nosso adversário. A gente teve mais finalização. O posto de bola foi bem parecido. Foi um jogo bem equilibrado, né. A gente começou muito bem. Depois ele melhorou muito. Conseguiu a virada. E depois que ele virou, a gente melhorou de novo. Foi pra cima. E infelizmente o goleiro dele ali pegou muito, né. O nosso goleiro também foi bem. Essa é a verdade. Foi um jogo bem equilibrado. Teve duas defesas espetaculares do Peter Tchak dele. Essa. Ele catou lá no canto. E eu descantei o que vocês estão vendo aí. Absurdo. Absurdo. Infelizmente não chegamos na final. Triste. Porque dava, mano. Dava. Tamo junto. Não esqueçam da nossa live hoje. Três horas da tarde. Lá na Twitch da Asus. Beleza? Ó o link na descrição e do primeiro comentário fixo. Tamo junto.